Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, DroneMG Se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, dê seu like e ative as notificações Galera, hoje eu estou aqui na Serra do Padre Aqui no município de Itaúna Pessoal, aqui é muito legal, é muito legal mesmo Vou subir um pouquinho o drone aqui Galera, hoje o vento está assim, daquele jeito Vou mostrar para vocês o visual aqui que nós temos aqui da Serra Ao fundo lá nós temos a nossa cidade, Cidade Itaúna Vamos andar mais um pouco aqui Galera, está ventando muito, então desculpa aí o microfone O microfone está com algumas interferências Olha que legal galera, é muito massa né Galera, eu gastei mais ou menos uns 50 minutos para chegar até aqui Olha, minha moto está aqui embaixo Está vendo essa casa? Essa casa é essa aqui Olha aqui ó Minha moto está ali E eu vim por essa trilha aqui ó Essa trilha lateral Olha aqui ó, tá vendo galera? Eu vim por essa trilha aqui ó Então nós vamos subindo né Sobe, sobe essa parte toda aqui Vai subindo, subindo aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Olha aqui ó Galera, eu estou aqui ó Nessa casinha aqui ó Essa casinha aqui que o pessoal fala Serra do Padre Deixa eu vou dar uma subida aqui Para o drone fique mais Mais tranquilo de trabalhar Galera, se você não é inscrito no meu canal Por favor se inscreva Dê seu like Ativa as notificações Galera, vamos inscrever aí no canal o Drone MG Deixa eu dar uma voltinha aqui Porque aqui é muito alto então E a minha antena está quebrada Galera, saiu um novo lançamento viu O FIM X8 2020 O link está na descrição Com cupom de desconto Preço incrível Preço muito bom mesmo Para você que não tem um FIM X8 Agora é a oportunidade Você está adquirindo esse belo drone viu Ele é muito bom mesmo Ele é muito bom mesmo Turma Lá no fundo Aqui nós temos aqui Aqui é bastante alto Muito alto mesmo Olha a linha do horizonte aqui Vamos andar mais um pouco Vamos para frente Galera, já deixa o seu like aí Se inscreva Se inscreva Se inscreva Ela não está passando De quilômetros longe Vou dar um retorno aqui Ela está indo aqui em média 2 km, mais ou menos na faixa de 2 km. Ela está indo aqui em média 2 km. Ela está indo 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 em média 2 km. o que o pessoal fala, fazer um voo mais baixo, vamos mergulhar, estou em mergulho, galera aqui vem muita gente de bicicleta, e a turma vem pro lado de cá, então eles ficam sob, o pessoal sobem, a turma sobe essa serra, lá de baixo, vem aqui de bicicleta, e aqui tem essa casinha, nessa casinha aqui, onde o pessoal junta pra fazer luau, toca violão, é bem interessante mesmo, pro solteiro, esse aqui é um prato cheio, pra vocês virem, ó, já estou vendo o drone, deixa eu mostrar pra vocês essa casinha, vamos lá, vamos chegar aqui aqui, próximo, descendo, hoje essa casinha tá um pouco atrapalhada, tá um pouco suja, que o pessoal arruma, dá uma limpeza aqui, mas a casinha, na verdade essa casinha não é suja, ela não é tão suja assim não, ela é cheia de, o pessoal varre, deixa eu ver se dá pra eu mostrar pra vocês aqui direitinho, devagar aqui, ó, tá vendo, quem vem aqui, quem frequenta, senta aí nessa cadeira, aí tem uma cadeira aí, tem várias cadeiras, lá dentro também é bem legal assim, tem muita coisa ali de, tem um fogão, ó, e a turma vem pra distrair, né, vem com turma aí, eles trazem violão, fazem fogueira, eu nunca participei aqui não, nunca participei aqui não, mas deve ser legal, é interessante, porque aí você vai aqui em cima aqui, ó, ali não dá pra eu chegar porque tem uma árvore, não dá pra eu chegar pra mostrar pra vocês, mostra aqui, ó, tem até tipo num fogãozinho ali, ó, aí você fala Serra do Padre, ó, tá vendo, o pessoal vem, só que hoje o vento aqui tá, tá cruel o vento aqui, o X8 tá maluco, aí ó, aí você tem lá, você tem esse visual aqui, ó, olha que visual que você tem, ah, fala, olha se não vale a pena, vou levantar aqui, olha aqui, olha que imagem, galera, que legal, então é isso aí galera, se você gostou, dê seu like, deixe seu comentário, abraço e até o próximo vídeo, fui, tchau!